Música Galera, tô com as palas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vamos fazer aí invasão de vingança muito boa Vamos retornar aí ao canal com vídeos de invasões, beleza? Então já considera deixar aquele likezão de início de vídeo E essa daqui eu decidi trazer, pois ela me surpreendeu, tá? Quando eu fui ver eu falei, caraca, tem bastante armas, vamos lá Então agora pegaram essas armas aí, hein, galera, bora Prontinho, chegamos aqui, ó Caraca, o evento aqui foi finalizado Em C4 só, tá? Em C4, as machadinhas ali, tô com a roupa da SWAT Porém ela já tá quebrando já, galera É... tá, vamos explodir o C4 logo aqui, ó Depois a gente vai lá embaixo, lá, certo? Pra poder colocar os itens na motoca, 15 E olha aí, ó, os baús já foram revelados, certo? Vamos quebrar primeiro este daqui, galera Eita nóis E vídeo de invasão é rapidinho também, tá? É... o corte... eu vou fazer o corte aqui na eliminação dos zumbis, tá, galera? Beleza? E galera, já fiz a eliminação aqui dos zumbis, tá? É... você tem a opção também de não trazer nenhuma arma E ficar circulando a base aí Pra poder tá matando os zumbis pelos zumbis Beleza, cara? Eu vou tá utilizando esse recurso aí Então primeiro vou pra ele poder tá pegando as circunfensas Por isso que eu não trago, é... é... lotado aqui de kits Tá vendo? Tô com 5 Beleza? Então a gente pode tá adicionando ele aí Agora vamos pegar esse outro baú aqui, cara Eu não sei, eu vi que essa base tem um monte de arma Agora eu não sei qual Opa! Já começou a aparecer, tá? Sabe quando você pesquisa a base no YouTube? Ó, ainda trouxe bastante Vai ficar sobrando, tá vendo? Ó, que eu trouxe só 5, tá? É... aquelas bases que você coloca no YouTube E... e aparece a thumbnail, né? Um monte de arma Eita, pega, doideira É agora a sensação do momento Né? É... vamos aqui agora Beleza Aí... tá, nóis 39 Aí, garoto! Tô ali, galera VSS, arma pra caramba 20 kits aí Vamos já colocar essas coisas aqui na moto Tá? É... vamos lá Corre a habilidade Habilidade de corrida É... vamos colocar aqui agora Essas coisas aqui Beleza E... pronto Ó, vamos adicionar toda a gasolina Aí... cara Eu tenho que aumentar urgentemente aí O espaço da moto, tá? Eu até tenho Alguns níveis lá da moto Lá, porém eu quero tá juntando E gravando um... um vídeo Só mostrando isso daí Beleza É... vamos ver aqui Não tem mais nada Vamos quebrar agora esse aqui, ó Sai, vim zumbi Agora eu vou circular Ah... aí, cara Eu vou fazer o bug da morte aqui, tá? Eu vou circular a base aqui agora E eu vou deixar os zumbis morrerem aqui Pelos espinhos Beleza? Já volto aí com vocês E galera Já foram... ó É... vamos ver se eles vão ficar ainda um pouquinho de vida Ficou ainda com um pouquinho de vida, tá? É... o outro eu acho que ele vai morrer Ah, o outro morreu Beleza? Olha aí as nossas recompensas Foi até tinta branca É... vamos quebrar o restante dos baús aqui, galera Como eu tô com pouco espaço ali na motoca Ah, garoto Olha aí, mano Já fomos com a roupa nova pra casa, hein? Beleza? Olha aí, galera Muito bom, tá? Muito bom mesmo Mas as outras bancadas aqui Acredito que não tenha... Nada de interessante, né? Vamos quebrar Vai vir mais uma leva de zumbi, galera Tá? Ó, aqui sucata Vai vir mais uma leva de zumbi Mas eu mato eles nos espinhos ali, ó 77 Vamos quebrar essa daqui Cabrou Cabou Não tem machadinha, né? É... vou fazer a eliminação deles aqui, galera De novo nos espinhos Galera Nessa base aqui É... dá pra fazer o bug da morte infinita Provavelmente... Provavelmente eu vou... Porque eu não tinha visto os itens aqui Na base Por padrão Dá pra você morrer uma vez, tá? Dá pra você morrer uma vez E levar itens aí É... pra sua base na moto, tá? Porém com o bug da morte infinita, galera Você consegue aí... É... tá levando vários itens pra sua base, tá? Morrendo infinitas vezes aí Beleza? E levando os itens aí na sua moto Esse bug ele está secreto já Por algum... é... faz anos já aí no canal Beleza? É só entrar no... no grupo aí E pedir o link, tá? Beleza? Vai ter o link dos grupos aí na descrição Pra você poder estar acessando aí Beleza? É... pra não deixar o vídeo muito longo Eu vou guardar as coisas aqui E já volto aí pra gente poder estar Concluindo a invasão, tá? Já daqui a pouco tem que fazer live Eu tô gravando 11h35, meio-dia Eu tenho live lá na Twitch Beleza? E galera, pode ver a base Ela não sumiu, tá? É... vou guardar aí os itens aí Beleza? E eu posso estar agora fazendo... Morrendo mais vezes, tá? Para eu lembrar aí que a gente não pode estar dando autosave Na base e tudo mais, né? No vídeo que eu gravei Eita, nós! Olha aí, mano Que fortaleceu, né, galera? É um galo doido! Sucesso demais! Esse é pra vaquinha, tá, galera? Que foi aberta aí no canal Tá? Para a compra aí de um celular novo, tá? Esse celular aí para melhorias aqui no canal, tá? Ele... eu já comprei ele Tô até aguardando ele chegar aí, beleza? E agora vou ter que pagar, né? Eita, nós é... Comprou, vai ter que pagar, né, galera? Então se você quiser aí... É... ajudar aí, beleza? É... Pera aí, deixa eu ver se tem mais que isso aqui Se quiser ajudar a fortalecer aí o canal, né, mano? Com as melhorias aí Tá? São tudo para melhorias, né, galera? Esse celular aí Eu vou estar utilizando ele como a webcam, né? O webcam aí Vou estar emulando ele como um webcam Beleza? Pois esse meu aí, ele tá travando muito Então, piz, cara... Eu fui ver... Eu jogo Last Day, galera Cinco anos Cinco anos Seis anos, praticamente Eu jogo Last Day, né? Beleza? Ó, quatro bilhetes vermelhos Cinco anos aí Beleza? Para mais, né? Seis... O jogo já que apareceu seis anos E eu tenho esse celular Desde quando eu comecei a jogar o Last Day, hein, galera? Beleza? Eu comprei ele Um tempinho depois Eu baixei, né? Acho que na mesma semana Eu fui procurar Na... Na Play Store Né? Jogo de zumbi Aí apareceu o Last Day Baixei Tô jogando até hoje, né? Galera, transmitindo aí Lives Tudo aí Olha aí Finalizamos a invasão Eu nem preciso estar fazendo o Park da Morte Infinita Tá? É... Porém É... Já foi mencionado aí como que funciona É só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá? É... Até poderia estar fazendo assim Deixa eu levar mais algumas coisas aqui, né, galera? Beleza? Mas tá aí Finalizamos a invasão Cobre ali Essas coisinhas ali Eu posso estar trocando Essa roupa aqui Tinta também, tá? Mas tá bom Tá bom Tem kits aqui Pedra, facinho de farmar, né, galera? Tinta também, né? Então tá Delas por elas Motorezinha eu tô precisando Pira não dá pra deixar pra trás Tamo junto, galera Valeu pelo apoio aí E sucesso! Fui!